Olá, tudo bom? Boa noite, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Feliz sábado! Feliz sábado! Então, Michelle, fala um pouco sobre você, queremos conhecer você. Fala mais um pouco, quem é a Michelle? Ah, bacana. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos desse projeto. Foi um projeto fantástico, um projeto maravilhoso, que pode mudar a vida de muitas pessoas. A palavra de Deus tem esse poder de mudar. Então, é algo muito importante, onde a gente precisa realmente estar atento. Então, eu gostaria de dizer um muito obrigado a cada um de vocês. São vários envolvidos, a gente sabe disso, né? E é isso. Eu sou da Igreja Adventista da Taquara e sou agora uma participante do Bom de Bíblia. Graças a vocês. E aí, Michelle, por que você decidiu participar do projeto Bom de Bíblia? É, então. Isso foi um pouco por acaso, assim. Foi bem por acaso. Eu tenho um hábito de, antes de iniciar as minhas atividades do trabalho, eu tenho o hábito de, todos os dias, ler o provérbio e fazer algum estudo bíblico, sabe? Só que, nos últimos tempos, o meu estudo que eu faço individualmente não estava rendendo. Não sei explicar, mas sabe quando você sente que não estava tendo resultado? Pelo menos não aquele resultado que eu queria. O rendimento não estava bom, eu fazendo sozinha. E, meio que por acaso, uma colega nossa da igreja, a Daniele, queria até agradecer a Daniele aí, que ela foi a precursora aí, que iniciou tudo, divulgou no grupo da igreja esse projeto fantástico, que é o Bom de Bíblia. E aí, eu lendo, vendo, aí vi, falei, poxa, bacana. E aí, quando eu vi, então, que era a primeira Samuel e a segunda Samuel, me animou mais ainda. Fiquei muito feliz, porque eu tenho uma admiração muito grande pela vida de Davi. Então, eu percebi que a primeira e a segunda Samuel ia ali, mais ou menos, terminar, o finalzinho dos juízes, do último juiz, entrando já na parte da monarquia, e iria parar na vida de Davi. Então, isso me incentivou muito, gostei, fiquei feliz. E aí, foi isso. Foi por acaso, assistindo aí um grupo, no grupo da igreja, que foi colocado, e eu resolvi me inscrever e, graças a Deus, estou... E aí, mudou muito, né? O meu ritmo de estudo, aquilo que eu não estava sentindo, que não estava rendendo, que não estava legal, teve uma mudança, assim, drástica. Isso foi muito bom pra mim. Então, foi meio que por acaso. Você ajudou bastante, né, Michele? É, me ajudou muito, muito mesmo. Inclusive, eu acho que pode ficar a dica aí, né? Quem quiser compartilhar esse link, mandar pro grupo da família, grupo do trabalho, dos amigos, né? Esse convite, como eu recebi, meio que por acaso, pra participar desse projeto onde vive, que realmente foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. Que bom. E aí, Michele, você achava que ia conseguir ser uma das finalistas da primeira temporada 2021? Não, nunca. Jamais, assim. Nenhum momento passou pela minha cabeça essa possibilidade, assim. Não passou. O que aconteceu foi, eu queria muito, porque, assim, você faz a prova e existe primeiro aquela classificação dos 20, né? Aí, os 20 é que você faz a outra prova no domingo que sai a classificação. Então, eu estava me empenhando, na verdade, que eu queria, só de participar já é uma vitória, né? Foi uma vitória muito grande, porque me aproximou muito. Só que eu queria muito chegar entre os 20. Falei, poxa, se eu chegar entre os 20, nossa, eu vou ficar muito feliz. Vai ser uma vitória extraordinária. E aí, eu só queria isso, assim. Chegar entre os 20 já seria uma grande bênção, assim, pra mim. Que acho que ele ia ter um estímulo maior pra continuar. Uma vez que eu estava sentindo que o meu estudo não estava com rendimento. E aí, aconteceu. Que bom. Mais ou menos assim. É, mais ou menos. Que bom, Michele. E qual foi o método de estudo que você usou? Ah, é. Eu fiz assim. Eu não tive tanto tempo pra estudar. Não vou negar que eu já conhecia. Porque eu já tive o privilégio de estudar a Bíblia, assim. Ler a Bíblia sozinha. Mas eu fiz sozinha, né? E o que eu fiz? Eu li rapidamente 1 Samuel e 2 Samuel. Pra eu poder saber do que se tratava. Então, eu fiz uma leitura rápida. Aí, eu vi na segunda leitura. Aí, essa segunda leitura foi uma segunda leitura bem minuciosa, assim. Bem criteriosa. E nessa segunda leitura, fazendo resumo. Anotando o resumo, fazendo o resumo. E um resumo cronológico, assim. Eu percebi que me ajudou bastante. Quando você faz um resumo cronológico. Depois você consegue assimilar melhor. Então, foi o resumo. É uma outra situação também que... Algumas pessoas aprendem muito lendo, sozinha. Outras ouvindo. Enfim. E a gente tem uma vida apertada, né? Trabalho. Chega em casa, tem que trabalhar também. Estuda. E aí, eu pensei... Eu botei no YouTube, que eu gosto muito. E achei algumas situações falando de primeira e segunda Samuel. Então, nas situações onde, por exemplo, eu estava dirigindo. Ou então, eu estou fazendo o meu jantar. Preparando o meu jantar. Eu ia ouvindo. Sabe? Sobretudo aquilo que eu li. E nessa parte de ouvir, para mim, eu percebi que foi muito bom. Porque às vezes eu falava, nossa, olha, eu nem tinha percebido isso quando eu li. E ouvindo, foi muito bom. Então, eu acho que essa parte de resumo. Se você puder também ouvir aquilo que você já leu. A mim, me ajudou bastante, assim. Me ajudou muito. Entendi. Então, foi mais ou menos isso que eu... Então, você usou o método de ler e também de ouvir, né? Te ajudou bastante, né? E depois que eu li, que eu estava fazendo qualquer atividade onde eu... Comida, dirigindo, indo esperando numa fila. Eu ouvia. E aí, eu percebia várias situações que eu não tinha percebido lendo. Mas, no ouvir, eu percebi. E aí, me ajudou muito. Bastante, né? Ficou em primeiro lugar lá do ranking. Te ajudou bastante. Que bom. É verdade. Ajudou muito, sim. Deus atuou. Verdade. E, Michele, o que essa competição te ajudou espiritualmente? Ah, ajudou muito. Muito, Thaisa. Muito, muito. Eu acho que essa competição te leva à leitura. Te leva à Bíblia, a ler, a conhecer, a tentar entender mais ainda esse livro, que é um livro extraordinário. Então, foi um momento onde eu, por essa busca de aprender, né? Porque, como você falou, era uma competição. Eu percebi uma aproximação maior com Deus. Eu criei, assim, uma intimidade maior com o Espírito Santo, sabe? Com Deus. E isso, pra mim, foi o mais importante, assim. Foi o meu maior resultado. Meu maior resultado foi essa intimidade. Eu acho que quando você lê, quando você procura entender a palavra e você busca, automaticamente vem essa intimidade com o Senhor e isso foi o que eu percebi que mudou. Então, minha vida espiritual, eu posso dizer que mudou bastante. Graças a essa competição, né? Que me aproximou da leitura. Esse é o nosso objetivo, né? Aproximar as pessoas e incentivar as pessoas a lerem a Bíblia. Que bom que te ajudou bastante, Michele. Isso aí, cada vez mais. E, Michele, sua participação inspirou outras pessoas? Ah, inspirou. Assim, inspirou uma pessoa em especial, uma amiga minha, muito querida, que no dia posterior, a gente conversando e ela estava muito triste, muito desanimada. E aí, eu tive o privilégio de conseguir dar uma palavra amiga pra ela, né? Mas uma palavra envolvendo o nosso livro. A palavra da sabedoria de Deus. E aí, falei dessa prova. Ela, ah, mas a gente trabalha tanto, eu estudo, não dá tempo. E aí, eu conversando com ela, eu falei, poxa, eu fiz, foi legal. Não comentei o resultado, eu sou um pouco tímida. Eu não falei, só falei que fiz a prova e tal, que era muito legal. E ela falou que não tinha muito tempo e tal. E aí, eu falei pra ela, eu falei, poxa, mas será que esse estudo não é o principal? Será que não é esse o estudo que é o principal, que é o primeiro lugar? E as outras coisas vão se acrescentar? Por que a gente não tenta? Vamos lá. E aí, ela ficou animada e vou até cobrar a inscrição dela logo. E ela disse que iria fazer, iria participar, iria ler. E isso, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. É importante, né? Você saber que você pode ajudar uma pessoa, de repente, a mudar alguma situação. É bacana. É muito bacana. Com certeza. E através de você, ela conheceu o concurso, né? E foi inspirada a participar também. Quem sabe ela não é a próxima aqui na live, né? Vai que ela também ganha. Amém. É verdade. Verdade. E, Michele, o que fazer pra incentivar o estudo da Bíblia entre os jovens? Entre os jovens, é. Pois é. Por exemplo, uma ideia, assim. A Igreja Adventista, vou falar assim, uma experiência pessoal minha, do meu filho. Ela tem um projeto dos aventureiros, o Clube dos Aventureiros. É um projeto sensacional. Onde eu consigo falar, é envolvido com pessoas extraordinárias. Pessoas altamente qualificadas que dedicam parte do tempo delas a cuidar dessas crianças. Geralmente, se não me engano, são crianças de 7 a 9 anos. E depois dali, eles vão para o Clube dos Desbravadores, que também é extraordinário. Na Taquara, por exemplo, é a Terezinha, Jocélia, Noelia, Dani, Felipe. São pessoas extraordinárias. E acho que é um projeto importante pra se iniciar. Vou dar um exemplo. O meu filho, ele tem hoje 10 anos. E um belo dia, ele estava conversando com outro amiguinho, falando. Seu amiguinho conhecia. Enfim, falando sobre Deus. E eu percebi que o garotinho prestou atenção no que ele estava falando. E eu sabia que esse menino não tinha nenhum conhecimento assim. E eu percebi que eu acho que é uma tendência. O jovem, ele tem uma tendência natural de ouvir o outro jovem, sabe? O jovem tem aquela mania de falar, ah, meu pai, minha mãe não sabe de nada. Meu pai, minha mãe é velho, né? É um pouco. E quando um jovem evangeliza o outro, eu tive essa impressão de dar um resultado assim, mais eficaz. E eu vi isso acontecendo com o meu filho. Então, acho que se iniciar, por exemplo, um projeto desse que você já inicia com criança, né? Que, por exemplo, o Clube dos Aventureiros, é extraordinário. Já é um caminho, né? É maravilhoso. E uma outra maneira é esse projeto. Projeto Bom de Bíblia, onde tem diversos jovens, né? E eu acho que é um caminho. É um caminho, sim, muito bom divulgar mais e mais esse link aí pra jovens poderem aderir cada mês mais. Eu acho que é. Inclusive, no domingo, fazendo a prova, eu não sei se ele tá aí. Eu vi um, não sei também se eu tô errado. Eu vi um rapazinho que ele parecia ser tão novinho. O nome dele era Anderson, né? Porque no domingo a gente se vê fazendo a prova. E eu fiquei, nossa, ele parece ser tão jovem. Aí me veio aqui na cabeça e falei, poxa, que bênção, né? Ele é tão jovem, tão gostando. Imagina se o nosso país fosse dessa maneira. Imagina se eu tivesse a oportunidade de ter conhecido a palavra. Quando ainda com 20 anos, 18 anos, muita coisa poderia ter sido diferente. Então, realmente, é muito importante. E eu acho que se a pessoa, a pessoa pode pensar em pensar na criança ainda, no Clube dos Aventureiros, os gravadores. E é um belo início, um bom caminho. Não tenho dúvida. Isso aí, Michele. E pra encerrar essa participação aqui, Michele, manda um recado aí pro seu distrito, pra sua igreja. Convidando as pessoas pra participar do Bom de Bíblia. Ah, pessoal, é bom demais. É muito gratificante. Eu acho que toda aquela pessoa que se dispõe a participar, encontra uma vitória muito grande. Porque, naturalmente, você vai buscar o conhecimento. Então, naturalmente, você ganha uma intimidade maior com a palavra. Você ganha uma intimidade maior com o Espírito Santo. E isso muda. Pode mudar a sua vida, sabe? Pode mudar. E uma mudança significativa que pode impactar em diversas outras áreas. Então, é importante. Sou muito grata à Igreja da Taquara. Me recebeu muito bem quando eu cheguei lá. Sou nova lá. E são pessoas extraordinárias. No geral, o pessoal da igreja recebe muito bem as pessoas quando chegam. E é isso, pessoal. E foi a minha igreja que me mandou o link. Então, por isso que eu estou enfatizando aqui. É importante. Vamos divulgar. Vamos colocar no grupo da família. No grupo do trabalho. Dos amigos. Você pode fazer a diferença. Você pode aproximar uma pessoa. Dar a palavra. Isso. Fazer total diferença na vida dessa pessoa. Eu acho que a gente está aqui pra isso. Pra fazer essa diferença positiva na vida de cada um. Então, é isso. Botar aqui no comentário. Esperamos a Michelle na segunda temporada. Será que vai ser bicampeã, Michelle? E aí? Quem dera. Poxa. Muito obrigada pela sua participação, Michelle. Obrigada por ter aceitado o convite. Pra conversar com a gente. Você continua sendo essa valorosa. virtuosa, né? Que parece ser. Possa continuar participando do concurso. E incentivando as pessoas, né? Ao seu redor. Muito obrigada. Sim. Obrigada. Amém. Agradeço. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. E aí? Entrou. Boa noite, pastor. Tudo bom? Eita, Isa. Boa noite. Que alegria estar com você aqui. Com essa galera do Bom de Bíblia. ouvir aí o testemunho da Michelle. Parabéns, Michelle. Que testemunho lindo aí. Olha. Campeoníssima. Eu vi que a Milka entrou aí pra conhecer a concorrência. Ela falou. É? Eu vi. Então, é muito legal. É muito legal estar com essa moçada aqui. Estar juntos. Gente de todos os lugares. Eu tô vendo aqui que acabou de entrar meu amigo Júlio. Que é lá de São Paulo. Lá de Tupã. Um grande abraço. Então, tem gente de vários lugares. E é uma moçada linda que se reúne pra estudar a palavra. E como é bom ver a juventude reunida em torno da palavra de Deus. Então, isso é uma bênção. Parabéns por esse movimento. Parabéns pelo concurso Bom de Bíblia. Por essa iniciativa. É um negócio assim gostoso ver jovens se envolvendo. E jovens tomando a iniciativa. Proativos. Fazendo a diferença. Isso aí, pastor. Muito obrigada por o senhor ter aceitado o convite. E obrigada por o senhor também. A iniciativa muito os jovens a lerem a Bíblia, né? O senhor é top demais. Obrigado. Obrigado. Eu amo a Bíblia. E eu aprendi desde cedo a amar a Bíblia. Ler a Bíblia. E é importante que o jovem aprenda realmente a paixão pela palavra de Deus. A Michelle deu uma dica importante aí. Que um jovem influencia mais facilmente o que o jovem. Então, se você tem o hábito da leitura da Bíblia, comece a falar para os seus amigos. Comece a formar grupos entre os amigos para o estudo da palavra de Deus. Eu percebo que o jovem, às vezes, não lê a Bíblia porque diz que não tem vontade. Bem, a vontade não é natural a gente ler a Bíblia. A gente precisa, de fato, estimular essa vontade. Vem primeiro pelo dever. Depois é que se torna um prazer. Então, é quando a medida em que a gente vai lendo... Qual é o melhor método de leitura da Bíblia? É aquele que você usa. Então, leia, de fato, o livro. Essa é uma hashtag que eu gosto de usar. Faz muito tempo que eu uso essa hashtag. E eu vivo dizendo para a moçada, ó, leia o livro, leia o livro. Tem que fazer disso uma prioridade. Você tem que levantar pela manhã. A primeira coisa a fazer é ir para o livro. Antes de entrar nas redes sociais, primeiro livro. Antes de tomar o desejum, café da manhã, o livro primeiro. Antes de ligar para o namorado, para a namorada, primeiro livro. Antes de ir para o trabalho, primeiro livro. Então, leia o livro e tem que fazer isso todos os dias. Isso aí, pastor. Criar um hábito de ler o livro. Acabou que você vai... Aí vai acabar fazendo... Você nem mais é... Vai ser algo prazeroso. É, vai ser... Você não vai nem mais conseguir fazer qualquer outra coisa sem ler o livro, né? Vai ser algo fantástico. Sem dúvida. E é um hábito que você vai desenvolvendo. Você tem que criar esse hábito. A vida é feita de rotinas que a gente desenvolve. Então, a gente tem uma rotina de trabalho. Tem uma rotina de estudos. Então, a gente precisa também ter uma rotina na vida espiritual. Comunhão é essencial. Então, logo cedo, você tem que tomar tempo para a palavra de Deus. Durante muito tempo, eu li a Bíblia no final das minhas atividades. Eu deixava pra estudar à noite. Aí eu comecei a perceber que não estava retendo muita coisa. Até eu descobri um texto em Isaías, Isaías capítulo 50, verso 4. Que lá diz que Deus nos acorda pela manhã para falar ao nosso ouvido. Aí caiu a ficha. Eu disse, peraí, por que eu não estou assimilando muita coisa? As missões de Deus não estão ficando no meu coração. Porque eu chego no final do dia, a minha agenda já está cheia. A minha mente já está sobrecarregada. Eu disse, Deus quer falar comigo logo cedo. Eu tenho que começar a inverter isso, priorizar Deus. Então, eu comecei a inverter e aprendi. Foi um longo aprendizado, até formar o hábito. Então, a gente precisa formar uma rotina espiritual. De comunhão, de leitura diária da Bíblia, de oração. Da mesma forma, a frequência à igreja, aos cultos da igreja. De testemunhar. Tudo isso faz parte das disciplinas espirituais. Isso aí. O negócio é começar, né? Começando de pouquinho em pouquinho, gera o hábito. Então, pastor, vou te fazer umas perguntas. Posso? Pode, claro. Vamos lá. Então, como o senhor iniciou a vontade de tocar esses projetos? Bem, veja. Leio o livro foi uma hashtag que eu comecei a usar. E durante muito tempo, venho usando. Aí, um colega nosso, pastor Rafael, que é departamental de jovens no sul do Espírito Santo, na Asis. Ele viu um projeto na internet e ele compartilhou em nosso grupo, empolgadíssimo. No mesmo momento, eu gostei da ideia, entrei no site para verificar. Era um site que incentivava a leitura de clássicos. De livros clássicos. E eles propunham que cada um lesse um parágrafo ou dois do livro e gravasse um pequeno vídeo. Quando eu vi aquilo, eu disse, tá aí, eu leio o livro. Vamos criar um projeto para o jovem ler a Bíblia. Então, imediatamente, eu reuni uma equipe aqui da União, pessoal de mídia. Sentei com o pessoal do TI e disse, olha, gente, a ideia é essa. Eu estava tão empolgado que eles se empolgaram também. E teve um, então, que o Michael, ele se empolgou tanto que ele virou praticamente duas noites montando o site do Leio Livro. E aí, no terceiro dia, eu já tinha a Bíblia inteira dividida em pequenas partes, em partes menores, não por capítulos, mas por sessões. Para facilitar a leitura e o jovem se interessar em ler a Bíblia rapidamente. E aí, nós lançamos o site, foi assim, da noite do dia, de um momento para outro, e a coisa foi indo. E é tão simples, é uma leitura interativa da Bíblia. A ideia é que o jovem grave o seu texto bíblico, ele publique no YouTube, não pode esquecer, projeto, hashtag, leia o livro. Senão, fica perdido lá no YouTube e não está linkado com o projeto em geral. E aí, eu comecei a convidar alguns amigos ilustres aí, para participarem. Então, você entra lá, tem que procurar onde é que está, mas tem a Melissa Barcelos, o Robson Fonseca, Michelson Borges, Rodrigo Silva, Luiz Gonçalves. Então, toda essa galera da igreja, que é conhecida da moçada, participou com a gente. Inclusive, Cid Moreira. Então, eu pedi para ele, Cid Moreira, emprestou a voz dele, a imagem, voluntariamente participou do projeto. E aí, eu pedi para ele, Cid Moreira. Você pode partilhar com os amigos e dizer assim, olha, eu gravei essa parte da Bíblia, grava você também. Você pode reunir a galera da igreja e dizer assim, galera, está faltando gravar aqui o livro de Gálatas. Vamos pegar o livro de Gálatas e a nossa igreja inteira vai gravar Gálatas. Ou então, outro livro menor da Bíblia. Então, é interessante fazer isso junto com a galera da igreja. Que bom, pastor. Vocês estão me ouvindo, gente? O vídeo pausou. Está tudo bem? Eu voltei? Voltou sim. Para mim, está legal. Está legal. Então, pastor. Você tem mais outro projeto de leitura da Bíblia em mente? Olha, nós temos um movimento com a juventude que nós chamamos de geração viva. E a geração viva é uma geração apaixonada pela palavra de Deus. A geração viva é uma geração comprometida com as coisas de Deus. E eu costumo dizer que a geração viva é amada no céu, temida no inferno e conhecida na terra. Uma geração que é amada no céu é uma geração que tem intimidade com o eterno. Uma geração que é temida no inferno é a geração que passa tempo com a palavra de Deus. Uma geração conhecida na terra é aquela geração que foi transformada pela palavra e começa a servir àqueles que estão à sua volta, fazendo a diferença onde Deus chama e onde Deus coloca. Muito legal, pastor. Incrível. Bem legal esse negócio de ser amada no céu, temida no inferno. Bem legal. Gostei. Bem interessante. E conhecida na terra. Isso aí. Incrível. Qual a importância de projetos como os seus e como o Concurso Bom de Bíblia? Olha, é mostrar para o jovem e para a igreja como um todo que a Bíblia é real. É um livro vivo. Então, não é um código morto. E para que a gente possa fazer com que as pessoas se interessem pela palavra de Deus. Nós precisamos criar roupagens novas, para que especialmente os jovens se interessem na leitura da palavra do Senhor. Então, é apenas uma roupagem. Vou de Bíblia é uma roupagem. Leio o livro é uma roupagem. É apenas uma caixa. O importante é que a moçada tenha uma experiência diária com a palavra do Senhor. Então, é uma ferramenta? É uma ferramenta. É apenas um instrumento. Mas o que importa é que a pessoa tenha uma experiência diária para ouvir a voz de Deus. Se a gente não aprender a conectar o ouvido, sintonizar o ouvido com a voz de Deus, nós não vamos ter direção divina na vida. Muitas vezes, enquanto jovem, se diz assim, eu gostaria tanto de ouvir a voz de Deus. Sim, mas quanto tempo você passa com a Bíblia? Porque Deus se revela em sua palavra. Então, quer ouvir a voz de Deus, você tem que passar tempo com a palavra. Você tem que ter intimidade com a palavra. Deus fala através desse livro. É um livro vivo. Quando você o lê, você tem a companhia do autor. Então, você precisa ter essa experiência com Deus. Incrível, pastor. Incrível. E o que o senhor diria para alguém que não é bom de Bíblia e, por isso, não quer participar do concurso? Ah, eu acho que você já disse que é tão simples participar, as perguntas são objetivas, é só ir marcando a resposta. Se você errar, alguma coisa você vai aprender. Mas se você tiver um interesse pessoal... Olha, a Michelle deu dicas incríveis aí. Ela fez uma leitura rápida da Bíblia, dos dois livros lá. Depois começou a detalhar, fez um resumo. Eu acho que aí a Lívia comentou, fez um comentário aí, que o resumo dela já se tornou maiores do que os livros da Bíblia. Então, faça um resumo. Estude esse resumo. Se prepara. E você não se prepara para fazer, enfrentar um recheboá, para enfrentar o Enem. Então, prepare-se para participar do bom de Bíblia. E, com certeza, pelo menos o aprendizado já está garantido. Com certeza. De um jeito ou de outro, vai aprender, né? Ficar sem aprender, que não vai ficar. E, pastor, qual é a importância de ser um bom de Bíblia? Não é para poder se exibir. É para ter uma experiência com Deus. Mais uma vez, a Michelle colocou assim, bem próprio e bem pontual, que ela cresceu na sua experiência com Deus. Passou a ter intimidade com Deus. Ouvir mais a voz do Espírito Santo. Porque a Bíblia é alimento diário. É pão. Não é bolo. Bolo a gente come assim, de vez em quando. Pão a gente se alimenta dele diariamente. Então, é pão. É o pão do céu que está à nossa disposição. Então, nós precisamos ser conhecedores da Bíblia. Então, o meu desafio para os jovens é esse. Você já leu a Bíblia de capa a capa? Você já parou para anotar na Bíblia aqui e procurar com facilidade textos bíblicos para testemunhar de sua fé? Você tem uma experiência com a Palavra de Deus? Então, ser bom de Bíblia é isso. É ser capaz de abrir a Bíblia e encontrar verdades que alimentam sua alma, seu coração, sua mente. Mas, também, coloque em seus lábios, em sua boca, palavras de vida eterna para anunciar aqueles que estão à sua volta. Então, você vai falar da Bíblia com propriedade, com segurança, para os amigos, para os colegas na faculdade, para os vizinhos. Onde você chega, Jesus se torna seu assunto. A Bíblia se torna seu assunto. Então, essa é a importância de ser um bom de Bíblia. Isso aí. Para a gente falar qualquer assunto, a gente tem que estudar, compreender e entender, né? E, para falar de Jesus, a gente tem que conhecê-lo, ler a Bíblia de capa a capa, né? É isso aí. É isso aí. Pastor, você poderia falar algumas palavras para quem já está participando do Bom de Bíblia esse ano? Bem, primeiro, parabéns, porque você aceitou esse desafio e está aí se preparando para participar do Bom de Bíblia. O desafio agora é desbancar, Michele. E você tem que se preparar. Então, que bom que você está participando, jovem, interessado, você interessado em conhecer mais da Palavra de Deus, preparar-se para poder participar de um concurso, legal, mas é mais que isso. Pensa no seu crescimento. A Ellen White diz que... Ellen White é uma escritora adventista, uma notável escritora adventista. Ela diz que o desejo de aprender mais da Bíblia vai aumentando com o estudo. Então, quanto mais você estuda a Palavra de Deus, mais aumenta essa vontade, o desejo, a sua paixão por Jesus e por sua Palavra. Isso aí, pastor. E uma última pergunta, pastor. O que vem na sua mente quando vem o livro de 1ª e 2ª Reis? Alguma memória boa? Algum pensamento? Bem, 1ª e 2ª Reis, ele se repete em 1ª e 2ª Crônicas. Então, é o livro que mostra toda a monarquia em Israel e em Judá. E é você fazer o link e compreender, vendo Deus trabalhando na história de Israel, nos altos e baixos. Homens que tinham oportunidades, porque tinham sacerdotes do lado, tinha o tabernáculo ali a seu acesso, a sua disposição. Mas uns escolhiam servir outros deuses, seguir ídolos, ter seus próprios ídolos, inclusive. E quando você olha na história de Reis, você vê homens que tinham uma experiência viva e real com Deus, e homens que não tinham nenhuma experiência com Deus, que desconheciam tanto a Deus quanto os feitos de Deus. Então, isso é o que vem em 1º Reis, é a história desses Reis. E uma sequência de nomes. Quando você chega em Crônicas, aumenta os nomes aí, as cronologias vão aumentando. E como eu gosto demais de genealogias, eu gosto de estudar genealogias, eu aprendo muito com esses livros. Então, eu gosto de fazer os links, as conexões, e vou descobrindo as famílias, e vou vendo o que está acontecendo em cada história. É bom ver a gente ler a Bíblia tendo panorama de fundo. A gente passa a ter um background da história. Então, é importante que você estude. Que bom, pastor. Então, a gente temos 10 minutos para terminar a nossa live. O senhor prepara uma mensagem para a gente? Ah, sim. Eu gostaria de convidar essa moçada que está aqui com a gente, para a gente meditar um breve texto aqui da Bíblia. É 1º João, capítulo 2, versos 12 a 14. 1º João, capítulo 2, a partir do verso 12, diz assim, Filhinhos, eu lhes escrevi porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Aí, no verso 13, diz, pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o pai desde o princípio. Aí, depois, diz, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, venceram com o maligno e a palavra de Deus permanece em vocês. João fala aqui de três etapas da vida. Ele fala dos filhinhos, ele fala dos pais e ele fala dos jovens. Ele fala de três etapas de desenvolvimento, mas não é desenvolvimento biológico, físico. É desenvolvimento espiritual. São três etapas nas quais cada um de nós tem que passar. Tem a etapa em que nós somos filhinhos, tem a etapa da juventude, tem a etapa da maturidade. Na igreja, a gente encontra pessoas nessas diferentes etapas. Tem gente que está começando a carreira cristã. São os filhinhos. Tem gente que está enfrentando as batalhas da vida cristã, a juventude. E tem gente que está reproduzindo o caráter de Jesus em sua vida. São os pais. Então, a gente pode pensar nessas três etapas como sendo três degraus. No primeiro degrau, João diz assim, Filhinhos, eu escrevo para vocês, porque seus pecados foram perdoados. Essa é uma experiência do primeiro degrau. Se você não entendeu isso, você não entendeu nada ainda. Você precisa entender que seus pecados foram perdoados, o sacrifício da cruz foi em seu favor. Jesus morreu por causa dos seus pecados. E seus pecados foram perdoados. Tem um episódio na Bíblia maravilhoso em que Jesus chega para seus discípulos e pergunta assim, Quem os homens dizem que eu sou? Há uns dizem que és Elias, um profeta, o Messias. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro responde, tu és o Cristo. Mas a pergunta de Cristo, de Jesus, é que é importante. Quem vocês dizem que eu sou? Essa é uma experiência do primeiro degrau. Se você não entendeu que você foi perdoado por Cristo Jesus e não começou uma caminhada com Ele, você não vai conseguir avançar um passo para o segundo degrau. Porque é importante saber que seus pecados foram perdoados. Porque no segundo degrau tem uma batalha esperando por você. A vida cristã não é uma festa. É um dia de festa quando você é batizado. Mas a vida cristã é uma batalha. É uma batalha diária. Nessa batalha nós não precisamos ter medo. Por quê? Porque já somos vencedores. Jovens, eu escrevi para vocês porque vocês venceram o maligno. Vocês são fortes. Então, quando o João escreve, ele diz assim, olha, no segundo degrau é a experiência da vitória. Não é que você é vencedor em si mesmo. Não há nenhuma força em si mesmo. Mas ele venceu por você. E a vitória dele é a garantia da sua vitória. Então, em Cristo, nós somos vencedores. Paulo chega a dizer, nós somos mais que vencedores. Então, jovem, você é um forte. E como é que você... Qual é a atitude de um vencedor? De um jovem vencedor? A atitude do vencedor é... A palavra de Deus permanece em você. Você passa tempo com a palavra de Deus. Os vencedores serão encontrados de Bíblia aberta. Então, leia o livro. Participe do bom de Bíblia. Tenha uma experiência com a palavra de Deus. Conheça cada dia a vontade de Deus para a sua vida em sua palavra. E aí vem a experiência do terceiro degrau, que é a experiência da maturidade. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o pai desde o princípio. Que princípio? Do primeiro degrau. Quando seus pecados foram perdoados. É aquele santo, aquela santa, homem e mulher de Deus, que aprendeu desde cedo a caminhar com Jesus. Que os pecados foram perdoados. E cada vez que falha, volta-se para a cruz. E suplica perdão. Experimenta a novidade de vida. E o caráter de Jesus começa a se reproduzir na vida da pessoa. Caráter. Essa escritora que eu já citei aqui, Ellen White, ela disse que a única coisa que a gente vai levar para o céu é caráter. Um caráter semelhante ao de Cristo Jesus. É o tempo com a palavra que o caráter de Jesus vai sendo impresso em nossa vida. Então eu quero desafiar você a passar tempo com a Bíblia. A passar tempo com a palavra de Deus. Eu quero desafiar você a ser um cristão, genuín, autêntico, que tenha uma experiência diária com a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. É possível ir para a igreja e não amar a Bíblia. É possível pregar e não amar a Bíblia. É possível viver como um cristão e não ter nenhuma experiência com a Bíblia. Mas eu posso garantir uma coisa. É impossível ler a Bíblia cada dia e não ser transformado. Eu comecei minha caminhada com a Bíblia, com a palavra de Deus com 10 anos de idade. Com 14 anos eu li a Bíblia inteira pela primeira vez na vida. Com 16 anos eu resolvi ler a Bíblia bem rápido. E eu li a Bíblia inteira em 40 dias. Fica aí o desafio. Aí eu amo a Bíblia. Eu passei a ter uma experiência real com a palavra de Deus. Mas depois eu caí numa rotina. a rotina do ministério, a rotina na vida cristã. E chegou um momento em que eu perdi o prazer da leitura da Bíblia. Chegou um momento na minha experiência em que eu lia a Bíblia como um profissional. De vez em quando eu tinha uma recaída e eu dizia está errado isso. Eu preciso mudar. Mas num acampamento em que eu convidei o pastor Doci para pregar eu vi aquele homem de Deus que é meu amigo pessoal passando tempo com a Bíblia. Aquilo mexeu comigo. Eu disse não, eu tenho que crescer. Eu tenho que mudar. E eu comecei a retomar minha caminhada com Deus de hábito espiritual de ler a Bíblia cada dia. Ainda não cheguei lá mas eu posso garantir para vocês eu estou crescendo. Então esse é o desafio que eu deixo para cada um de vocês. Cresçam na sua experiência com a palavra de Deus. Participe do bom de Bíblia. Leia o livro cada dia. Tomem tempo para a palavra de Deus dia a dia. Deus abençoe Deus use você para que essa caminhada de você comece aqui pecados perdoados batalha da vida cristã como um vencedor porque você é um forte passa tempo com a palavra de Deus e o caráter de Jesus começa a se reproduzir em sua vida. Esse é o grande desafio. Deus abençoe Deus guarda guarde você seja fiel. Amém uma excelente reflexão. O senhor pode orar para a gente para encerrar? Claro vamos orar. Ó Deus eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui com esses irmãos esses jovens com a Thaisa estudando sobre tua palavra ouvindo conselhos sendo advertido por ela obrigado senhor porque tua palavra é viva nós encontramos aqui palavras de vida eterna e que essa experiência amadurece nosso coração na vida de cada um dos teus filhos para que a gente possa ao ler tua palavra conhecer-te cada dia mais e aumentar nossa fé nossa experiência contigo nosso entendimento da tua vontade e nos preparar para o reino eterno dá a cada um dos teus filhos tua bênção esta noite fica com a juventude da tua igreja eu te peço no nome santo de Jesus amém 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 pastor muito obrigado pastor por ter aceitado o convite foi muito bom passar esses momentos com o senhor o senhor realmente é um discípulo é incrível o senhor falando sobre a bíblia eu já li a bíblia mas eu fico com mais vontade de ler a bíblia só escutando o senhor falar comigo espero que essas pessoas que estão assistindo a live possam também ter sentido essa vontade de ler a bíblia muito obrigado pastor grande abraço Deus abençoe um abração para todos e que na benção abraço pastor tchau 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 tchau